Assim como um evento, organizar uma live requer muita dedicação e planejamento. Visitar o local com antecedência, verificar instalações, equipamentos e roteiro. O cenário amazônico ajudou a diluir a pressão e incomodar uma transmissão com tanta paixão envolvida. Ser responsável por levar imagens e som de qualidade até a casa dos milhares de fãs do Boi Caprichoso, espalhados pelo mundo, foi um desafio. Comandar as estrelas da nação azul e branca foi uma honra e uma enorme responsabilidade. Mas com a ajuda de toda a equipe, saímos com o sentimento de dever cumprido. Foram mais de 4 toneladas de alimentos arrecadados que ajudaram a aliviar o sofrimento de 400 famílias. Parabéns Blog Azul e Boi Caprichoso. E muito obrigado a todos os envolvidos. Até a próxima.